Fala aí galerinha do Youtubers, bem-vindo ao primeiro episódio do novo quadro do canal Amor Docinho Que é tipo o meu canal dentro do canal do Amor Docinho Ahai! Esse é um novo quadro que mostrará um pouco mais da minha vida e mais do meu dia a dia Vlogs, desafios, viagens, loucuras e muita adrenalina Segredos de beleza também, você verá só aqui Então gente, afunda o botão no gostei pra dar aquela força pra sair novos vídeos meus aqui no canal E vamos pro vídeo negada! E hoje no canal trouxe aqui dois convidados que são meus brodins Pra brincar da brincadeira eu nunca Que está bastante popular aqui no Brasil e no Youtube Oi gente, tudo bom? Tudo bem? E aí? Pra começar, eu nunca cuspi na bebida da hambre O quê? Eu não acredito! Ha ha ha, não acredito que você fez isso Ahai! Eu nunca fiquei, depois da aula, com representantes de turma Ahai, uhu, rei, treta! Uhu, malé! Eu... como assim? Ahn... Kim, você também tem que beber então Eu literalmente não estou entendendo mais nada Eu nunca fui rude com quem não merecia Epa! Eu nunca furei a calça do boy com prego Meu Deus, Kim! Eu nunca fiz perguntas idiotas para respostas óbvias É pra você beber também, lindo Eu? Mas eu nunca faço perguntas idiotas Não tenho culpa se pra você todas as perguntas feitas são idiotas Porque talvez elas sejam idiotas Ah, pode ter certeza que não são não Calma, calma gente, tá tudo sob controle Haikin, continua Não aguenta a verdade Vamos lá, vamos lá Eu nunca colei alguém com cola super bonder A hambre não tá aqui, Kim Isso, só ela que faz Ahai! Meu Deus, Kim, você é um monstro Calma, calma, posso explicar Estava um lindo dia ensolarado de uma bela segunda-feira Dos meus 10 anos de idade Eu tinha uma rival que sempre mexia comigo na escola Me lembro como se fosse ontem O nome da maldita era Mariela Banguela Esse brinquedo é meu Não dou, não dou Vem cá atirar Todos os bonecos que eu tinha Ela passava a mão e dava um sumiço Nunca mais eram vistos Mas um dia eu peguei a danada no pulo Peguei uma das minhas últimas bonecas Que haviam sobrado E deixei em cima de uma cadeira sozinha No parquinho que eu costumava brincar De cabra cega, pega leão, carimbada Entre as brincadeiras da época de miúda, né? Enfim A danada chegou pra pegar a boneca Pegou e ainda furtou a cadeira Quando o Jubilé assentou O Jubiléu atacou Como assim, Kim? Jubiléu, Jubilane, meu primeiro crush Kim, mas e a história? Ah, sim Aí desde então não curto mais ela Mas como você pegou ela na cadeira Você não terminou de contar Com cola ou é? Tá bom, já entendi Voltando Eu nunca matei aula por um bimestre inteiro Mas de novo isso já acabou Você é muito criança mesmo Você que fica me alfinetando o dia inteiro O que era pra ser apenas uma brincadeira Acabou se tornando uma discussão Completamente desnecessária Se é tão desnecessária assim Por que insiste em continuar aqui? Eu não vou sair Saia você Eu saio Ih, perdeu Então, gente O vídeo foi esse Como vocês podem ver Não deu muito correto, né? Mas diz aí nos comentários Quem vocês querem ver aqui no meu canal Que eu trago pra vocês Deixa o like afundado E se inscreva no My Channel Kiss Kiss Vampirigil Ahai!